Numa igreja dentro do mosteiro de Santa Ana em São José, em Córdoba na Espanha, há uma cruz antiga. É a imagem da cruz do perdão que mostra Jesus crucificado com seu braço direito descravado da cruz e para baixo. Eles contam que um dia, um pecador foi confessar com um padre sobre esta cruz. Como de costume, quando um pecador era culpado por um crime grave, esse padre agia muito estritamente. Não muito tempo depois, essa pessoa voltou a cair e depois de confessar seus pecados, o padre ameaçou. Esta é a última vez que eu o perdoei. Passaram muitos meses e aquele pecador foi ajoelhar-se aos pés do padre sobre a cruz e pedir perdão de novo. Mas, nessa ocasião, o padre foi claro e disse Não brinque com Deus, por favor. Não posso permitir que você continue pecando. Mas, estranhamente, quando o padre rejeitou o pecador, de repente foi ouvido um barulho da cruz. A mão direita de Jesus descravou-se e, movido pelo arrependimento daquele homem, ouviram-se as seguintes palavras Sou eu que derramou o sangue sobre esta pessoa, não tu. Desde então, a mão direita de Jesus permanece nessa posição, pois sem parar convidar o homem a pedir e receber perdão. Então, estamos... Pouco-lheu. 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 Obrigado.